Coloca-se Regina Rosé, vamos ao pulo de partida, é o terceiro páreo do programa, tudo pronto? Estão todos colocados? Atenção! Foi dada a partida para o terceiro páreo do programa. Roman Holiday, lá por fora vai tentando e tomando a primeira, vai liberando um corpo inteiro de vantagem. Lot of Country em segunda, avança com o B-Boy, tenta a terceira. Lá por fora, Oscar Prince em quarto, avança, tenta a terceira e a segunda, depois Old Fashioned, Regina Rosé e Monsieur Onassis. Regina Rosé sobrou para a última colocação. Aí tomando a ponta, lá por fora, Roman Holiday com o B-Boy, avança por dentro e tenta a primeira com o B-Boy. E lá por fora, Roman Holiday brigam pela primeira com o B-Boy, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Em segundo, Roman Holiday em terceiro, Oscar Prince em quarto, Monsieur Onassis, quinto Lot of Country. Old Fashioned aparece em sexto pelos paus, Regina Rosé em sétimo. Eles vão se aproximando da reta final por dentro com o B-Boy e por fora, Roman Holiday brigam pela primeira. Oscar Prince se aproxima em terceira e em quarto, Monsieur Onassis, contorna a cruz de chegada. Vão entrando pela reta final e o B-Boy livrou um corpo inteiro de luz de vantagem. Cá por fora, Roman Holiday em segundo, Old Fashioned aparece em terceiro, avança e vem junto com o Oscar Prince. Vão lutar pela segunda colocação na ponta, com o B-Boy livrou um, dois e três de vantagem. Cá por fora, vai avançando Old Fashioned. Aí tentando a segunda colocação, com o B-Boy é o ponteiro Old Fashioned, avança e vai passando para a segunda. Como Regina Rosé, cá por fora, Regina Rosé avança aqui por fora e vai tentando ir tomando a segunda colocação. Firme na ponta, com o B-Boy número um. Cruzam a faixa final com o B-Boy, Regina Rosé, Old Fashioned, Monsieur Onassis, até os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória firme e fácil do com o B-Boy. Vitória firme e fácil do com o B-Boy.